Puta, essa é minha vida Pega a carga, empacota Abra a barba de galo te deixar de cara top A bruta de cem é o hitman na minha loja Ai calica, as calica Você vai entrar na bala Vai de eu sou procurado Foto que emoji na cara A onda não tá batendo Vou dropar mais sete balas Um quilo, só de skunk Inimigos na minha blanca Puta, sabe eu sou rei liga Na camisão rinocerona Acredito no...